O SENAC continua oferecendo cursos de alta relevância para o público em geral. A gente, mais uma vez, estamos aqui para poder entender essa demanda e também para saber como que está o procedimento à alta do mercado, porque tem muita gente pedindo aí, buscando pelo menos, algo que tenha um bom retorno financeiro e que atenda a necessidade de muita gente aí. Luciana Cisismar, que é esteticista, fala com a gente sobre essa demanda. É, a demanda é grande. A área da estética, ela atrai muito e as pessoas procuram muito, principalmente os tratamentos faciais, voltados aí para a questão da limpeza de pele, tratamento de acne, para manchas, que são os peelings. Então, todos esses tratamentos estão em alta e os alunos, eles aprendem aqui conosco no curso. A maior preocupação que o pessoal tem é em relação ao rosto? É o que mais buscam? Qual é? O rosto, ele vem como uma preocupação muito grande, mas ele vem junto associado ao corporal. A gente costuma falar que quando o cliente obtém o resultado do facial, ele automaticamente procura alguma coisa voltada para o corpo. Daí ele já fica fazendo todos os outros procedimentos. As pessoas querem ter o rostinho bonito, mas um corpo também, sarado ali, organizadinho, né? A questão de redução de medidas, o que o Senac oferece? Em relação à redução de medidas, os tratamentos corporais, nós temos as técnicas que são manuais, massagens modeladoras, e temos também os procedimentos com o aparelho. Aparelho de ultrassom, a endermologia, a corrente russa, todos que vão tratar o corpo, reduzir medidas, deixar o tecido mais firme também. O que muda na vida de uma pessoa que passa por esse procedimento? A autoestima a gente consegue elevar bastante. Eu falo muito isso em sala de aula para os alunos, que quando a gente trabalha o procedimento estético, ao mesmo tempo a gente está elevando a autoestima daquele cliente, daquele que foi buscar algum tratamento. Andam juntas. É a partir do momento que o cliente vê o resultado, ele se sente mais feliz, se sente mais animado, mais disposto, até para a questão de tirar uma foto, para aparecer mais. Estudar hoje em dia não é desculpa, por causa de... A gente tem muito curso que tem um preço elevado, mas também tem muitos cursos gratuitos. O Senac tem tanto um quanto o outro, né? Isso mesmo. E a maior oferta do Senac hoje, aqui no município de Alfenas, é a parte gratuita. E nós temos também o programa Senac Mais, que é uma parceria com as empresas, com o comércio, onde eles podem nos procurar para fazer esse vínculo, para criar essa parceria, através da nossa central de atendimento. E a gente consegue oferecer esses cursos profissionalizantes, para melhorar a experiência que o profissional vai ter para passar para esses clientes. Exemplos para a gente, de alguns? Voltados para a área da estética, já puxando para o nosso lado, nós temos os cursos do Senac Mais, de massagem relaxante, massagem com pedras quentes. Temos também as técnicas de manicure e pedicure, técnicas de depilação. E são cursos que vão ter o início das aulas agora recentes, nos próximos meses, de março e abril. O pessoal que quiser entrar em contato e saber, e entender como que funciona, tanto o pago quanto o gratuito. Eles podem procurar a nossa central de atendimento, aqui na unidade mesmo. A Lara, a Camila, elas estão à disposição. Temos os nossos canais, o nosso WhatsApp também. Todos os meios para conseguir fazer a matrícula de quem quiser. Olha, então é isso. Você que quiser continuar estudando, para ter qualidade na sua vida pessoal e profissional, o endereço do Senac e o WhatsApp estão aparecendo na sua tela abaixo.